Domingo passado, José Antônio, da cidade de Botelhos, resolveu ajudar o Hospital do Câncer e levou um prêmio pra casa. Vamos bater um papo com ele agora pra saber o que ele tá achando de estar sendo retribuído dessa forma por ajudar quem precisa. Fala, José! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Você trabalha com o que, José? Eu sou funcionário público, sou motorista de saúde. Como é que foi pra você receber a notícia que você tava ajudando o hospital, carregando os pacientes pra baixo e pra cima e ainda tá ganhando 5 mil reais? Então, isso é ótimo, é uma gratificação, um dinheiro que a gente não esperava em receber. É ótimo, vim ao Fendas, buscar o meu certificado, tive a sorte de ser contemplado. Me ajudou e tô ajudando também o hospital. O que você sonha e que você vai conseguir fazer com esse prêmio? Eu tô pensando em comprar alguma coisa pra casa, alguma coisa que a gente tá precisando, assim, a gente vai comprar alguma coisa pra ajudar em casa mesmo. E vamos continuar trabalhando, vamos comprar mais e quem sabe a gente esteja novamente contemplado. Esse aqui, então, foi o José Antônio, da cidade de Botelhos. Ajudou o Hospital do Câncer e tá levando pra casa 5 mil reais. Parabéns, José! No piquinho, apenas comprei o certificado da pele, a ruiva da sorte. Vem quanto o seu, sou ganhador de 5 mil reais. Vem quanto o seu, sou ganhador de 5 mil reais, tem muita sorte, a ruiva da sorte!